Fala galera, beleza? Aqui é o Zed, que seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez eu tô aqui pra trazer mais uma partilha de Redcore Games pra vocês, e eu tô de kitboxer né, velho, um bom e velho kitboxer, mais uma vez aqui no Xenix, galera tá dando pouco play aqui no Xenix, e eu não curto muito o Mush, sei lá, eu gosto mais do Xenix, e vamos lá, vamos lá catar uns cogumelos aqui, mano, vocês falaram muito, comentaram muito no último vídeo que a minha voz mudou, não galera, minha voz mudou, é apenas um microfone que é muito ruim meu micro, e eu ponho ele muito perto da boca, tá ligado, aí a voz fica assim, parecendo, sei lá, mais grossa, estranha, tá ligado, mas suave, bora lá, a gente já pegou bastante cogumelo, que merda, velho, a gente já catou bastante cogumelo, vamos fazer nossos itens aqui, 13 players, ainda tô usando o dedizetik no nick, tá o terceiro nome lá, mano, eu quero mudar, velho, só que, tipo, tem que esperar pelo menos um mês, vou voltar pro meu nick zetik mesmo, normal, antes que eu perca o meu nick, sei lá, hoje em dia, esse cara põe todo tipo de nick, vai que alguém, alguém, alguém tem a mesma ideia que eu, tá ligado, bora lá, nove madeirinhas e pá, já põe, acho que a gente podia até pegar mais, sei lá, ficar com mais, mais, mais potes, não, mas só falta 30 segundos, ficar, pega um, sei lá, um kit melhor pra time, tipo, eu tenho o justice aqui, velho, o justice é muito bom, mas aí, em compensação, tinha pouco player, né, galera, eu preferi pegar o boxer, que também não é ruim, mas o boxer daqui do, do zenix, não é essas coca-cola, essas coisas todas boas não, tá ligado, beleza, beleza, a gente tá pronto, meu primeiro carinha aqui, ó, bora logo tretar com ele, there you go, maninho, bora lá, ver se você é bom mesmo com essa skin tenebrosa aí, velho, ai, caraca, mano, que que eu fiz, what the fuck, tá aqui o cara, maluco, tá só nas costas dando tapa, quero meus potes de volta, mano, aí já tá bom, tá, vou fazer time com esse cara aqui, nossa, mano, tô no bando pra cacete, hein, essa é de potes, opa, boa, matamos um, meu parceiro matou ele, animal, não põe fogo em mim não, essa retardada, esse retardado foca mais eu do que o cara, o cara tava quase sem sol, ah, morreu, what the fuck, nossa senhora, olha como eu tô de lixo, mano, calma, deixa eu me organizar, deixa eu me organizar, what, cadê meu spot? foi o que aconteceu com meu spot, mano, bugou? sério isso, velho? agora lá lutar assim mesmo, eu quero saber por onde eu deixei meu spot, velho, eu acho que era pra cá, se não tiver, se não lembro, não sei se aqui some, velho, não, não era pra cá não, bora logo lá onde aqueles caras tão, velho, pra gente tretar, atrás de lutar, o maluco ali correndo, aqui, aqui tem sopa, deve ter pote também pelo meio, tem, vou pegar esse aqui, ó, vou pegar esse carinha aqui, ó, enquanto a gente vai em cima da sopa tá suado, agora ele pegou, ficou em cima da sopa, né mano? e aí caraca, esqueci, esse aqui eu tava com sopa no 2, tá ligado? mandando uns PVP da hora, os moleque demoram pra morrer, calma! A espada quebrou Também que eu tenho mais outra reserva lá PVPzinho da hora mano Curtindo tirar esse PVP com esse cara Mas o cara não morre né Dropou sopa, tá nervoso Tá desesperado, matei Deixa eu guardar essa espada Aí tem outra espada aqui ó Essa aqui eu não vou querer Beleza Enquanto eu esqueci Só tem 2 kills mano, só tem 4 jogadores Que pena né galera Mas É assim mesmo Caraca eu dropei Eu dropei recraft do marrom, sério Eu sempre dropo um pouquinho Tipo pro inventário não ficar full Mas pra mim eu tinha dropado Ai meu deus que susto mano Ah o cara de time Qual é o kit dele Forge Beleza Bora pro próximo Acho que os outros dois devem estar de time Por isso que ele fez time Kit mais cachorro Pô velho Ford é muito ruim Deve ter pego no surprise A aveninha aqui né mano Bora dar a volta Que eu não quero cair Os caras tão aqui Os caras tão aqui Travou Nada tá ligado Como é que desceu Como é que desceu Não desce não Eu sou retardada Os caras devem estar quase full Não desce não É Sim Algo Não desce não Pois é Que nada Falou Olha Eu acho que era Não acredito se carvai fujivai. Esse cara não vai fugir de mim não, mano, eu quero essa espada, deixa eu pegar minha bússola aqui, velho, o moleque tá fugindo, lol, só falta ele, ele vai ficar se escondendo aí, será, espero fish nada, mano, vem pra mim, moleque, vê se você é bom mesmo ele é fish, mas será que eles estavam fazendo trap, nossa, muito ruim lutar em cima do Soul Sand, quebrou o peito dele, agora ele vai tomar mais dano, GG, ganhei, é isso aí galera, mais uma gameplayzinha aqui, pô, caraca mano, PC deu uma travada aqui, um abraço a todos, obrigado pelo apoio dos vídeos que vocês tem dado, falou!